RELATURA DIÁRIO PASSA POCO LEVITICO NÚMERO 365 São coisas pequenas pra você Pais que pra mim fazem diferença Emoções que cobrem meus céus Pensamentos persistentes antes de dormir São coisas que eu queria falar pra você Mas você nem vai ouvir Falar coisas que já sabe Que tu é única e preciosa Imperfeita com os defeitos mais perfeitos Beleza, fofura e até graça Que na sua carinha emburrada Existe um sorriso lindo São coisas que eu queria falar pra você Mas você nem vai estar ouvindo São coisas pequenas pra você Mas que pra mim fazem diferença Emoções que cobrem meus céus Pensamentos persistentes antes de dormir São coisas que eu queria falar pra você Mas você nem vai ouvir Falar coisas que já sabe Que tu é única e preciosa Imperfeita com os defeitos mais perfeitos Beleza, fofura e até graça Que na sua carinha emburrada Que na sua carinha emburrada Existe um sorriso lindo São coisas que eu queria falar pra você São coisas que eu queria falar pra você Mas você nem vai estar ouvindo Pensar nas coisas grandes pra você Te conhecer Ver mais defeitos Me acostumar a gostar deles Também estar com você Quando triste e quando feliz Quando nervoso Na maior comoria São coisas que eu queria falar pra você Mas você escutaria Sei que resposta daria Não adiantaria Não poderia passar o dia É melhor eu te ter Três palavras que eu queria falar pra você Eu te amo São coisas que eu quero falar pra você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu vou... Relatório diário pós apocalíptico Número 365 Eu sinto sua falta